O Plano Municipal da Mata Atlântica passa pela primeira revisão de metas. No Vale do Mucuri, três cidades estão envolvidas nas atividades. A reunião no Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Teoflotone avalia o cumprimento de metas do Plano Municipal da Mata Atlântica. Já foram realizadas em cidades como Poté e Ladainha desde o início do ano. Participam dos debates representantes de segmentos organizados da sociedade e órgãos de governo envolvidos na proteção da mata. Luan dirige a ONG que revisa o plano. Ela será concluída até fevereiro do próximo ano. Segundo ele, é hora de saber como o progresso e o meio ambiente andam juntos no Vale do Mucuri. Dentre as ações que existem nesse plano atual, por exemplo, estão voltadas para as praças, para as árvores, para os rios dentro da área urbana. Então são diversas questões que são abordadas, não só para o campo, mas também para a qualidade de vida no meio urbano. Para avaliar o equilíbrio do bioma da Mata Atlântica no Nordeste Mineiro, Luan diz que todos os aspectos das populações envolvidas são observados. Fatores econômicos, saneamento básico e desmatamento são alguns deles. Nessa etapa nós estamos trabalhando o processo de revisão do Plano Municipal da Mata Atlântica aqui de Teoflotone. Então o objetivo que nós temos nesse momento é avaliar as ações que foram propostas lá em 2017, por quem participou da construção do primeiro plano, e conferir se elas foram realizadas ou não. Inclusive, se foram, quais foram os impactos para a sociedade. Então essa primeira etapa é um processo de investigação, digamos assim. A gente quer ouvir das comunidades, da área urbana também, o que foi construído e o que foi executado dentro de tudo o que foi proposto. A Mata Atlântica já cobriu todo o território no Vale do Mucuri. Após quase 200 anos de ocupação, o surgimento de 22 cidades na região reduziu a floresta. Os rios foram contaminados. Mayra diz que tudo isso está sendo avaliado no Plano como metas evitáveis de agressão ao meio ambiente. Principalmente a questão das queimadas, né? As queimadas é uma das maiores dificuldades aqui na nossa região. Principalmente por conta da cultura do fogo. Então essa cultura do fogo, muitas vezes, ela vai além da queima de um pasto. Aí essa queimada descontrolada gera a queima de áreas de mata preservada. E isso dificulta muito a preservação e a conservação dessas áreas. Além do fogo também empobrecer muito o solo ao longo dos anos, né? Então a nossa maior dificuldade aqui que a gente está começando a observar é a cultura do fogo. O restante da fauna na Praça Tiradentes também está na mira da revisão do plano, segundo Mayra. O bicho preguiça que existe hoje na Praça Tiradentes, ele é endêmico aqui da região, né? Então a gente não encontra ele em outros locais e está reduzindo cada vez mais essa população. É um dos tópicos que estão sendo levantados ao longo dessas oficinas, né? Que nós estamos construindo. E tem que procurar ações para tentar recuperar e preservar esses bichos, né? A questão do saneamento básico aqui também é muito complicado. É algo que a gente vê que está crescendo esse acesso ao saneamento básico para a população, mas ainda em passos muito lentos, né? Então o lançamento de esgoto nos rios também é uma preocupação nossa, já que está dentro do bioma Mata Atlântica, né? E isso principalmente na zona rural, que grande parte da zona rural ou faz lançamento direto nos rios, nos córregos, ou tem aquela fossa rudimentar, né? Que é só um buraco no chão mesmo e o descarta o esgoto lá, que acaba gerando contaminação também do solo e da água. O plano municipal da Mata Atlântica foi implantado em 2017. Cinco anos depois, passa pelo primeiro processo de revisão das metas que foram estabelecidas para a proteção do meio ambiente. No Vale do Mocuri, as cidades de Teóflotone, Poté e Ladainha, a conhecida Amazônia do Nordeste Mineiro, por conta da sua vegetação rica da Mata Atlântica, estão sob constante monitoramento. E a preocupação das autoridades é que as agressões ao meio ambiente, por conta das queimadas ou desmatamento, possam afetar inclusive a produção de alimentos. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em Teóflotone, Rauline, está preocupado com o descaso com a Mata Atlântica. O desmatamento e queimadas contribuem para áreas de desertificação no Nordeste Mineiro. A previsão é que, se nós não acordar de imediato, nossa região pode virar deserto. E aqui é uma região de Mata Atlântica. Por isso discutimos o plano municipal de Mata Atlântica. E nessa discussão é a revisão desse plano, que já foi discutido antes, essa retomada. Então nós estamos muito preocupados.